Uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes é aquela onde você tem apenas constantes A, B e C multiplicando aí as suas segunda derivada de Y, primeira derivada de Y e a função Y. Logicamente, como ela é homogênea, ela está igualada a zero. Bom, esse tipo de equação tem o que a gente vai chamar de equação característica associada, que é o quê? É uma conversão dessa equação homogênea de segunda ordem numa equação polinomial de grau 2, ou seja, uma equação quadrática em R. Perceba o seguinte, segunda derivada virou R quadrado, primeira derivada virou R e a variável Y virou R elevado a zero, que é 1. Então, você teria um 1 aqui multiplicando esse C, tá bom? Ok, então você tem uma equação do segundo grau, que nós sabemos do seguinte, nós sempre temos duas raízes, λ1 e λ2 dessas equações, tá bom? E dessas raízes, nós sabemos que podem acontecer três coisas. Primeira, as duas, λ1 e λ2, serem raízes reais e distintas. 2, serem raízes reais e iguais. E 3, serem raízes complexas conjugadas, tá? Então, nesses três casos, essas raízes, elas vão me contar a solução da EDO homogênea. Então, agora, como que isso vai funcionar? Ó, se as suas duas raízes da equação característica são reais e diferentes, então, a sua solução, nesse caso, será C1 e elevado à primeira raiz vezes T, mais C2 e elevado à segunda raiz vezes T, tá? Ah, qual é a primeira, qual é a segunda raiz? Não interessa, essa ordem não interessa, porque essa constante aqui, o valor dela, vai estar amarrado à raiz, tá? Então, essa constante aqui está amarrada a esse valor dessa raiz, tá bom? Então, não tem problema, se você colocar o seu y2 aqui, ela não vai ser C1, você vai encontrar a constante C2, porque a constante está amarrada com o expoente, tá ok? Bom, o que que acontece, então, se as suas raízes são reais e iguais? Bom, é uma solução bem parecida, né, ó, perceba que ela é uma solução bem parecida, salvo que em uma das duas você vai colocar um T multiplicando a exponencial, por quê? Porque, ó, aqui você tem y de T e aqui você tem y2 vezes T, só que os dois são iguais, né? Os dois são iguais, y1 e y2 são iguais. Então, na verdade, você tem a mesma exponencial, né? Você poderia vir aqui e colocar y1 de T, não tem problema. O que vai diferenciar, então, para você ter um conjunto fundamental de soluções? T vezes a exponencial. Então, ó, aqui você já pode começar a pensar o seguinte, qual é o meu CFS, nesse primeiro caso, elevado a λ1 vezes T, elevado a λ2 vezes T, ok? Esse vai ser o meu CFS nesse primeiro caso. Qual vai ser o meu CFS nesse segundo caso? CFS, nosso conjunto fundamental de soluções, vai ser elevado a λ1 vezes T, e T vezes elevado a λ1 vezes T, tá? Esse vai ser o meu CFS, nesse caso. O que vai acontecer, então, se agora eu tiver duas raízes complexas conjugadas? Bom, raízes complexas conjugadas, eu vou assumir que elas têm a forma α, mais ou menos βI, onde α é a parte real desse número complexo, e β é a parte imaginária desse número complexo. Então, a minha solução, nesse caso agora, tem a seguinte estrutura. elevado a parte real vezes T, que multiplica C1 vezes o cosseno da parte imaginária vezes T, mais C2, que multiplica o seno da parte imaginária vezes T. Tá bom? Então, essa é a minha solução nesse caso. Bom, qual é, então, o meu CFS... Nossa, esse agora ficou bonito, hein? O meu CFS, nesse caso, E elevado a αT, que multiplica o cosseno de βT, e E elevado a αT vezes o seno de βT, seriam as duas funções que formam... Tá bom? Então, no caso que você tem uma equação homogênea de segunda ordem, uma EDO homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, então, você está bem definido com o que acontece. Pega a sua equação, transforma ela na sua equação característica, calcula as raízes, vê quais os tipos de raízes você tem, encaixa num desses três modelos, as funções que formam o CFS são as funções que estão multiplicadas pelas constantes. Tá bom? Então, está bem tranquilo aí da gente trabalhar. Por que você precisa saber qual é o conjunto fundamental de soluções? Você pensa assim, bom, esse método já me dá a solução pronta, a solução da equação homogênea pronta. Eu não preciso descobrir qual é o CFS para escrevê-la. Mais para frente, nós vamos trabalhar com um método chamado método da variação dos parâmetros. Esse método vai ser muito importante para a gente, para a gente deduzir as soluções de equações lineares de segunda ordem, que não são homogêneas, e esse método vai depender de você saber quais são as funções que formam o seu CFS, nesse caso. Vamos lá, alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos resolver essa EDO aqui, y'' mais 3y'' mais 2y igual a zero. Então, o que você tem? Uma EDO de segunda ordem homogênea, homogênea, que está igualada a zero, cujos coeficientes são constantes. Então, ótimo. Perceba que ela se encaixa no nosso método anterior. Então, o que nós precisamos, nesse caso, é achar a equação característica, que é dada por r² mais 3r mais 2. Então, o coeficiente da segunda derivada é 1, então, 1 vezes r², o coeficiente da primeira derivada é 3, 3r, e o coeficiente que multiplica y é 2. Solucionando essa equação de segundo grau, sim, usando a fórmula de Bhaskara. Então, usando a fórmula de Bhaskara, você tem aí duas soluções reais e distintas. λ₁ igual a menos 1 e λ₂ igual a menos 2, o que nos dá, então, a seguinte solução, y de t igual a c₁ elevado a menos t mais c₂ elevado a 2t. E, nesse caso, o nosso CFS é formado por e elevado a menos t e elevado a 2t. Eu não vou verificar aqui que ele é um CFS nesse exemplo, mas fica como exercício. Verifique que e elevado a menos t e elevado a 2t formam um CFS dessa equação. Como? Coloca no determinante Wronskiano, primeira linha as duas funções, segunda linha derivada das duas funções, calcula esse determinante e verifica se ele é diferente de zero para algum t, onde as funções... Espera aí. Onde as funções p e q são contínuas. Como são constantes, elas são contínuas em todo R, todo o conjunto dos números reais. Então, verifica se esse determinante é diferente de zero e aí forma o seu conjunto fundamental de soluções. Tá bom? Segundo exemplo. Agora nós temos também uma EDO homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, que vai nos dar uma equação característica igual a R² menos 8R menos 16 igual a zero, que nós vamos encontrar duas raízes reais iguais. Então, a minha solução agora é C₁ elevado a 4t mais C₂t elevado a 4t, porque a nossa raiz é 4. Ok? Simples assim. De novo, CFS elevado a 4t, T elevado a 4t. Novamente, como exercício, verifique que essa dupla de funções forma um conjunto fundamental de soluções dessa equação. É importante você já ir se acostumando com essa ideia. Próximo exemplo. Temos aqui segunda derivada mais 2 vezes a primeira derivada mais 2y igual a zero. A equação característica R² mais 2R mais 2. as nossas raízes, então, são complexas conjugadas. Menos 1 menos i. Menos 1 mais i. Lembrando que o conjugado é aplicado na variável... Desculpa, na variável. Lembrando que o conjugado é aplicado na sua parte imaginária. Então, você troca o sinal da parte imaginária. Perceba que a parte real permanece a mesma. E aí, então, nós teremos a solução yt igual a e elevado a menos t c1 cos t mais c2 sen t. Onde, nesse caso, o nosso CFS é e elevado a menos t cos t e elevado a menos t sen t. Tá bom? Então, aqui você tem a sua primeira função e aqui você tem a sua segunda função. Nos termos do primeiro slide da aula, y1 de t seria e elevado a menos t cos t e y2 de t seria e elevado a menos t seno de t. Você deve estar se perguntando por que aqui eu coloco y de t e não yh de t. Porque o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, nesse caso, com uma edo de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Essa é a minha edo completa nesse momento. Então, uma edo nessa forma é a minha edo completa nesse momento. Então, esse daqui não é o yh, esse aqui é o y de t. Porque eu não tenho uma g de t aqui. Se eu tivesse uma g de t diferente de zero nesse momento... Nossa, mas ficou bonito, hein? Se eu tivesse uma g de t diferente de zero nesse momento... Então, aí sim eu teria que falar que ela é uma yh. Mas, nesse caso, eu não preciso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo determinando propriamente o conjunto fundamental de soluções. E aí você vai reproduzir essa técnica nos outros exemplos anteriores para encontrar o CFS. Então, o que é que você tem agora? Nós vamos determinar o CFS da seguinte equação diferencial. y'' mais 5y'' mais 6y igual a zero. Então, nesse caso, como os coeficientes são constantes, a gente vai usar a equação característica, que vai ser r² mais 5r mais 6 igual a zero, que vai me dar como raízes menos 2 e menos 3. Então, por isso, temos raízes reais distintas. y de t, nesse caso, c₁ elevado a menos 2t, c₂ elevado a 2t. Então, a gente pode considerar como soluções particulares y de t elevado a menos 2t e y₂ de t elevado a menos 3t. E, com isso, nós vamos lá jogar no determinante Wronskiano. Então, perceba, na primeira linha você tem y₁ e y₂. Na segunda linha, o que você tem? A derivada de cada uma delas. Então, aqui você tem a derivada do y₁ e aqui você tem a derivada do y₂. Tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Calcular o determinante. O determinante, 2 por 2, multiplica cruzado a diagonal principal menos a multiplicação cruzada da diagonal secundária. Isso vai me dar elevada a menos 5t. Perceba que elevada a menos 5t é uma função que é diferente de zero para todo t real. Ela é diferente de zero para todo t real. você não tem, se você lembra lá do gráfico da sua função, exponencial. Como que é nesse caso aqui? Nesse caso é assim. Então, ela nunca corta o eixo x. Então, como ela nunca corta o eixo x, você não vai ter um valor que faça ela ser igual a zero. Então, como ela é diferente de zero para todo t real, logo, y₂ e y₂ formam o CFS da equação homogênea com coeficientes constantes. Isso é o que eu quero que você faça nos outros exemplos, para você fixar bem essa ideia do que é um conjunto fundamental de soluções. tá? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma